Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 16. Bons estudos! E aí, Ananias, tudo bem? Ô, Caio, tudo bem, tudo bem. O que houve? Algum problema aí, é? Não, acabei de receber uma encomenda nova. Mas pelo que eu tô vendo aqui, vou ter que mandar fazer fora essas peças aqui. O projeto pede um tipo de soldagem que eu não tenho aqui na oficina. E que soldagem é essa? É uma soldagem arco elétrico. A minha dúvida é se o processo é MIG ou MAG. Como é que é? MIG ou MAG? É isso aí. A soldagem MIG e MAG está entre as mais usadas na indústria. Na teleaula de hoje, nós vamos conhecer quais as características desse tipo de soldagem, em que ela é usada e vamos descobrir também por que ela se tornou tão popular. É só ficar grudado na telinha. A teleaula de hoje está começando com mais um processo de soldagem pra você. Hoje nós vamos estudar a soldagem MIG e MAG. E o processo de trabalho da soldagem MIG e MAG é o mesmo. Com uma pequena diferença que nós vamos descobrir qual é nessa teleaula. Silva? Oi? Por favor. Olha, esse aqui é o seu Aristides. Ah, pois é. Ele é o nosso novo cliente aqui da fábrica. E ele quer conhecer um pouco do nosso trabalho, como as peças são feitas. Você poderia mostrar pra ele? Claro, com todo prazer. Seu Aristides, foi uma coincidência, porque eu estava começando a falar sobre a soldagem MIG e MAG. O senhor, por acaso, sabe o que é? Eu sei que é um processo de soldagem, arco elétrico, mas eu não sei maiores detalhes. Ah, então o senhor vai achar muito interessante, porque a soldagem MIG e MAG é muito popular na indústria hoje em dia. Bom, o senhor está em boas mãos. Fique à vontade. Obrigado, Silva. Que é isso. Mas por que esse nome MIG e MAG? Seu Aristides, essa é uma sigla em inglês. MIG quer dizer Metal Inerte Gás e MAG, Metal Ativo Gás. Agora, é muito importante saber que a diferença entre os seus processos está no tipo de gás usado. O que eu sei é que o gás, nesse processo, é responsável pela proteção da poça de fusão contra possíveis contaminações por elementos atmosféricos. Exatamente, senhor Aristides. E no processo MIG nós usamos um gás inerte ou uma mistura de gases inertes. Na soldagem MAG, nós usamos uma mistura de gases ativos e um gás inerte ou um gás ativo simplesmente. E esse processo solda qualquer material? Senhor Aristides, o processo MIG de soldagem é mais comumente usado em materiais não ferrosos, como por exemplo, o alumínio. Já a soldagem MAG é usada em materiais ferrosos, como o aço. Bom, até agora ficou claro o porquê desses nomes. Agora, só para você não esquecer. Você sabe que esses são processos de soldagem a arco elétrico. Agora, você se lembra o que é esse tal de arco elétrico? Aí nós temos um esquema que mostra bem como isso funciona. O arame eletrodo é energizado. Quando ele toca o metal de base, os elétrons livres acelerados, que formam a corrente elétrica, se chocam com os átomos e moléculas. Esse choque e a alta temperatura dessa região ionizam o gás existente na coluna do arco, deixando-o eletricamente carregado nesse espaço. Aí pronto, está aberto o arco elétrico. E no caso do processo MIGMAG, que é o que nós estamos vendo agora, temos essa cortina de gás que protege a região de fusão contra as impurezas da atmosfera. Legal, hein? E como você percebeu, é bem parecido com outros processos de soldagem a arco elétrico que a gente já estudou. Eu acho até que você está achando que não tem diferença nenhuma, mas eu garanto que tem. Olha, vamos conversar com o seu Henrique, que é especialista em soldagem. Seu Henrique, por favor, explica pra gente qual é a diferença entre o processo MIGMAG e o processo de soldagem com eletrodo revestido. Olha, existem algumas diferenças. No MIGMAG, o arame eletrodos não tem nenhum revestimento, como esse aqui. E além disso, ele também é metal de adição. E na hora da soldagem, a posta de fusão é protegida por uma cortina de gás. Outra diferença importante é que a alimentação do eletrodo é feita mecanicamente. Isso garante uma alta produtividade para o processo MIGMAG. É por isso que esse processo se tornou tão popular na indústria, porque ele é altamente produtivo. Ah, então é por isso que esse processo se tornou popular. É um processo semi-automático que pode ser facilmente automatizado, é isso? É isso aí, Caio. Olha, com uma economia cada vez mais competitiva, as indústrias precisam produzir com eficiência sempre maior. Agora, como você já viu, uma característica desse tipo de soldagem está no tipo de eletrodo usado. Tá, isso eu vi. Agora eu não consegui perceber onde que era o eletrodo. Você viu uma bobina com um arame enrolado ao lado do soldador? Pois então, no processo MIGMAG, esse arame é que faz o papel do eletrodo. Quando o arco elétrico é aberto, ele passa a se fundir e formar o cordão de solda. No processo MIGMAG, o arame faz o papel do eletrodo e do metal de adição. Puxa, um arame faz tudo. Mas não deve ser um arame qualquer, né, Ananis? Bom, os eletrodos variam conforme o uso. Normalmente eles são fabricados de metais ou ligas metálicas. Justamente porque existe essa grande variação, os eletrodos são identificados por meio de algarismos e letras. Você vai encontrar tudo muito bem explicado no seu livro de estudos. Não se esqueça de dar uma olhada no seu livro depois dessa teleaula. Ô, Ananis, você me disse que estava em dúvida em que processo usar nessa encomenda, né? Afinal de contas, qual é a dúvida? Bom, é o seguinte. Você sabe que o processo MIG utiliza um gás inerte ou uma mistura de gases inertes. E que o processo MIG utiliza um gás ativo ou uma mistura de gás inerte com gás ativo. Tá, eu já sei, por exemplo, que o processo MIG é normalmente usado para metais não ferrosos. E o MIG, metais ferrosos. Tudo bem, mas e daí? Daí que o cliente não especificou que tipo de material ele vai querer para fazer a peça. Daí que eu fiquei em dúvida. Mas isso eu resolvo com o meu cliente. O que você precisa guardar é que o tipo de material da encomenda irá influenciar na escolha do tipo de gás ou misturas de gases. Nos parâmetros de soldagem, que são decisões fundamentais porque influenciam nas características do arco. No formato do cordão de solda, na velocidade da soldagem e até no modo de transferência do metal. Transferência de metal? É isso aí, transferência de metal. Ou em outras palavras... Em outras palavras, transferência de metal é a passagem do metal fundido da ponta do arame eletrodo para a poça de fusão. Muito bem. O modo como se dá transferência de metal no processo MIG-MARK é muito importante. E existem três formas básicas de transferência. E o que determina qual tipo eu uso? Vários fatores. Dentre eles, o tipo de gás, a posição da soldagem e a espessura do material escolhido. Esse primeiro modo de transferência é chamado de transferência por curto-circuito. Ele recebe esse nome porque a gota de metal que vai se formando na ponta do arame eletrodo, cresce até tocar a poça de fusão, provocando um curto-circuito. Esse modo de transferência é usado quando o soldador precisa trabalhar em posições diferentes da posição plana e quando as chapas a serem soldadas são finas e perdem valores baixos de tensão e de corrente. Esse modo de transferência é chamado transferência globular. Como o nome já indica, o arame eletrodo é fundido, transformando-se em gotas de diâmetro maior que o diâmetro do arame eletrodo. Esse modo de transferência é usado na posição plana. E aí está o esquema que mostra a transferência por spray. Nesse modo de transferência acontece uma pulverização das gotas fundidas com diâmetros menores que o diâmetro do arame eletrodo. Esse é mais um modo de transferência que só pode ser usado na posição plana. Me conta licença, você já viu uma solda mag? Não. Não. Ainda não. 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 Foi a mínima ideia do que você trata. Pois é. Assim como essas pessoas, você pode até achar que nunca viu uma solda mag. Mas eu garanto que você já viu. Quer ver? Olha só. Essa solda aqui é feita pelo processo mag. Não é engraçado? Como essas coisas que a princípio parecem técnicas e difíceis fazem parte do nosso dia a dia e a gente nem sabe. Bom, a essas alturas você já sabe o que é mig mag, você já sabe para que tipo de serviço esse processo pode ser usado. Você viu que é muito importante o modo como o metal passa do arame eletrodo para o metal de base e você até se lembrou que é arco elétrico. Mas não adianta saber tudo isso se você não se lembra do equipamento necessário para fazer esse tipo de soldagem. E o equipamento é parecido com o necessário para outros processos de soldagem a arco elétrico. Você vai precisar de uma fonte de energia do tipo transformador retificador, um eletrodo com um sistema de alimentação, os gases que vão ser usados para a proteção da poça de fusão e, é claro, a tocha de soldagem. Seu Aristides, essa é uma tocha de soldagem. Nem é preciso dizer que esta peça é fundamental para que o trabalho de soldagem aconteça. É, na verdade, todas as peças de um equipamento são muito importantes. E é claro que a tocha de soldagem é fundamental. A tocha é a responsável pelo direcionamento do arame eletrodo e do gás de proteção. É através dela que é fornecida a corrente elétrica. Nesse esquema dá para notar o bico que faz a energização do eletrodo. E o bocal promove a cortina de gás. E isso aqui, qual é a importância disso dentro do conjunto? Ah, seu Aristides, esse daqui é o sistema alimentador do eletrodo. E ele é de grande importância. É através dele que nós controlamos a velocidade do arame, que está diretamente ligada à intensidade da corrente que é fornecida para a soldagem. No seu livro de estudos você vai encontrar um esquema que explica direitinho algumas das formas de movimentação do eletrodo. Dê uma boa estudada. Quanta coisa, hein, Ananias? É isso aí, Caio. Mas como você percebeu, a base desse processo de soldagem é a mesma que dos outros processos de soldagem arco elétrico. Ele tem as suas particularidades, mas a base é a mesma. Inclusive os procedimentos para começar a soldagem são parecidos. Vamos dar uma olhada? O primeiro passo é limpar as peças que vão ser soldadas e preparar a junta. Feito isso, vamos abrir o arco elétrico, aproximando a tocha do metal de base. Pronto. Agora a gente começa a soldar de verdade. Olha aí a poça de fusão se formando. O cordão de solda. E pronto. Mais uma peça soldada. Vamos botar a bancada, Caio. Eu quero que você dê uma olhadinha nessas peças e nesses cordões de solda. Nossa, Ananias, quanta diferença é de uma solda para outra. E olha que o processo de soldagem é o mesmo. Agora o que faz com que tenha essa diferença toda, hein? Bom, todas as variáveis do processo influenciam no desenvolvimento da soldagem. A combinação dessas variáveis, como a velocidade de alimentação e de soldagem, a tensão, tipo de gás, o comprimento da extensão livre do eletrodo e outras variáveis, determinam o tipo de cordão de solda que você vai ter. Lembra da transferência de metal? Pois é. E ela também é influenciada por esses fatores. No seu livro de estudos, você vai encontrar bem explicadinho como esses fatores se combinam e quais são alguns dos resultados possíveis. Mas uma coisa eu posso adiantar já. Quanto maior for a corrente de soldagem, maior vai ser a poça de fusão. E, portanto, maior deverá ser a vazão do gás protetor. É, e no seu livro de estudos, você vai encontrar também uma lista com os possíveis problemas que você pode encontrar durante uma soldagem e as possíveis soluções. Agora, vamos então para uma revisão. Vamos lá. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou conhecendo outro processo de soldagem a arco elétrico, o processo MIG e MAG. Você descobriu de onde vêm esses nomes e ficou sabendo que esse processo é muito popular na indústria por sua alta produtividade. É isso aí. Na próxima teleaula tem mais. Por enquanto, você pega o seu livro e aprofunda os conhecimentos que você adquiriu na teleaula de hoje. Até a próxima! Telecurso 2000 Um programa de educação do sistema Fiesp e da Fundação Fiesp.